Fala minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, acabei de chegar da faculdade. Pra quem não sabe, eu faço pós em UTI, neonatal e pediatria. Já estou quase no final, falta acho que uns três meses, mais ou menos. Quatro meses pra acabar, eu acho. Gente, eu me perdi do tempo. Eu não sei se eu entrei em agosto ou setembro. Enfim, falta pouquinho tempo pra me acabar. Acho que nem cinco meses. E aí eu tô na fase do TCC. Ai, como eu odeio, gente, fazer TCC. Não sei se vocês... Não é que eu odeio, é porque dá muito trabalho. Não sei se vocês são assim também. Quem já fez faculdade ou já fez, ou passou por isso, né? Ai, eu fico naquele jeito. Meu Deus, agoniada demais. Porque eu quero terminar logo. E assim, eu fico muito preocupada. Porque eu tenho medo de não dar certo. Ainda mais quando tá chegando o tempo. Tipo, falta acho que três meses pra gente apresentar a nossa TCC. E assim, eu... E lá na... Onde eu faço? É na Uni9, né? Lá na Barra Funda. E assim, o TCC lá é individual. Quando eu fiz a graduação, o TCC era em grupo. Meu, apresentar um TCC sozinho, fazer um TCC sozinho, a gente dá trabalho. E assim, eu já mudei já duas vezes o tema. Aí agora eu vou... Acho que vou fixar nesse tema mesmo, porque eu achei interessante também. É... Enfim, né? Ai, é um tema, gente... Enfim, ai, não sei se vocês gostam dessas coisas. Eu fico falando aqui. O tema é a amamentação cruzada. Coisas que a gente vivencia dentro de um hospital. Mas enfim, né? O vlog não é pra falar disso. É pra falar de coisas legais. Não sei se vocês gostam também disso, porque é uma forma de eu compartilhar com vocês a minha vida. Afinal, o vlog é uma coisa, assim, muito íntima, né? Uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Então, às vezes eu acabo compartilhando coisas da minha vida com vocês. Eu adoro isso. É... Gosto quando opinam também. Gosto quando comentam também. Eu acho muito interessante. Acho muito legal. Agora eu vou tomar um banho. Eu acabei de chegar, então eu vou tomar um banho e vou almoçar. Detalhe, estou virada. Trabalhei ontem. Eu fui trabalhar ontem à tarde. Eu entrei uma hora da tarde ontem. E eu saí hoje de manhã. Ou seja, eu fiz 18 horas seguidas. A minha chefe pediu pra eu ficar à noite, porque ia ter um desfalque. E aí eu fiquei. Já que eu dormi sozinha. Eu ia dormir sozinha em casa. Minha esposa não tá aqui. Daí eu fiquei e saí hoje. Aí hoje eu pensei em faltar na faculdade. Ainda bem que eu não faltei, porque teve um trabalhinho importante pra entregar de DCC. E aí eu fui pra faculdade. Deixei até a moto lá no serviço. Inclusive, a moto está lá. Acabei de chegar. Eu fiquei com preguiça de ir pro serviço pra depois voltar pra casa. Porque onde eu trabalho é aqui no M-Boy. Próximo do Ângela, assim, do Capão Redondo. E onde eu estudo é lá na Barra Funda. Então, assim, me deslocar de lá de moto, eu não faço a minha ideia de como ir. Por mais que tenha GPS, gente, eu fico morrendo de medo. Eu não vou. Então eu vou de metrô. Aí quando eu voltei hoje, voltei e deixei a moto lá no serviço. Amanhã eu vou trabalhar, então amanhã eu pego a moto. Vai ficar lá. Mais uma noite. Voltei. Tomei meu banho. Já coloquei esse vestidinho confortável. Esse vestidinho é super fresquinho. Ele me deixa como se fosse uma criança. Mas eu gosto de ficar com ele em casa. Quem me deu ele foi uma amiga minha, Ana Paula. Que se dão comigo. Não consigo. E agora eu vou comer, gente. Geralmente, nas terça-feiras e quinta-feiras eu não compro comida. Na verdade, eu não faço comida. Por que eu compro comida? Porque eu venho da faculdade, já cansada. Ir pro fogão. Até então eu estava trabalhando todas as noites. Então, aí mesmo que eu não cozinhava. Fez comida nas terças e na quinta-feira. Eu não ia conseguir descansar pra conseguir ir pro outro serviço. Agora eu estou trabalhando só à tarde. Pois até então a gente ainda continua nesse patamar. De não fazer comida nas terças e quintas. Ou seja, eu compro mamitex. Ou compro alguma coisa, tipo, bem fácil de fazer. E hoje eu passei já no mercado. E já comprei a nossa comida. Que na verdade não é uma comida minha. Eu comprei macarrão. Macarrão instantâneo mesmo, sabe? É esse daqui que a gente coloca só no prato. E já coloca já no micro-ondas só pra esquentar. E é isso. Eu comprei também um dolinho. Porque é o que eu vou comer mais fácil, né? E assim, como eu estou pós, né? Estou virada. Eu só vou comer isso. Tipo, eu vou acabar dormindo. Com certeza. Eu vou cochilar um pouquinho até o Rob chegar. Comprei dois. Um pra mim e um pra ele. Porque quando ele chegar ele também vai estar com fome. Então assim, ele já pega e já come também. Aí eu vou pra cozinha fazer o que eu tenho que fazer. No caso, as outras comidas. Só que pelo menos ele vai ter o que comer. Entendeu? Deu pra entender, né? Aí ele vem assim, ó. No potinho. A gente coloca no freezer. Ou no freezer. A gente coloca no micro-ondas. E... Bora papar. Bora comer. Porque eu já estou com fome. Enquanto a minha comida fica pronta, eu vou aproveitar pra dar uma ajuntadinha aqui. Porque eu tenho loucinha, gente. Tenho loucinha pra lavar. Eu fico sozinha em casa e consigo sujar tudo. Vou mostrar pra vocês. É isso que o Rob fala, gente. O Rob fala assim, Fran, você suja as coisas demais. Mas eu sujo mesmo. Eu não consigo. Não consigo. Eu, sozinha, sujei três copos. Vou mostrar pra vocês. Sozinha eu consegui sujar a jarra com três copos, um prato, colher, tudo aqui, ó. Tudo aqui. A baguncinha que a Fran aqui faz, gente. Eu não sei. Vocês também são bagunceiras? Comenta aqui se vocês são bagunceiras como eu. Porque eu sou muito bagunceira. Ao mesmo tempo que eu organizo a minha bagunça, eu bagunço já de novo. Deixa eu lavar aqui enquanto que a minha comida fica pronta. Gente, vocês são assim também? Quando vocês estão arrumando a clava, vocês ficam animada? Porque eu fico muito animada. Mentira. É porque quando eu tô com sono, eu fico assim, meio doidona, sabe? O sono eu não sei. Eu sei que o sono que faz. Eu fico assim, elétrica. E aí eu não consigo dormir. Quando eu fico, tipo, muito, muito tempo sem dormir. Igual eu. Eu já tô já 24 horas sem dormir. Então eu fico, tipo, assim, elétrica. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Não sei o que faz. Eu não sei o que faz. Eu não sei o que fazer. Você me estáica e frontal. Eu acho que é parte de coisas Carolas. E eu não sei o que faz. Literalmente minha comida ficou pronta E como eu não sou trouxa Não quero lavar a louça Eu vou comer na tigelinha mesmo Coloquei apenas aqui, ó E vou comer um macarrãozinho Com um parmesãozinho E um dolinho, né? Porque a gente é dessas Na verdade a gente é pobre, né? Então a gente tem que comer o que tem Então o que tem pra hoje é isso Daí eu vou ficar assim, ó Assistindo um pouquinho, né? Enquanto que eu como E vocês vão ficar me vendo aí um pouquinho Agora eu vou comer Então, bye bye Acabei de comer, meu povo Comi tudo Gente, esse troço é bom Só que eu não comi tudo Porque, na verdade eu comi tudo Eu só deixei as ervilhas Porque eu não sou chegada a ervilha Tomei um pouquinho de refrigerante E agora o resto a gente deixa pro marido Porque daqui a pouco ele chega com fome Como não tem suco Não tem nada Ele toma, né? O que sobrou do refrigerante E agora eu vou partir Deixar aqui Porque depois eu venho lavar Sou dessas, gente Come e deixo ali Daqui a pouco o Rob chega e fala Mó, você não lava a bolsa Mó, você é muito bagunceira De novo tô falando isso Porque ele vive, vive, vive Cobrando E agora, né? Ai Deitar aqui Tomar um solzinho Terminar de assistir Até o sono vir E depois eu volto a falar com vocês Ai, enquanto isso Estou eu aqui vendo Que eu estou terminando Na verdade eu quase terminei já Deixar o vídeo, gente Estou terminando Na verdade Tá renderizando E depois logo, logo Vai estar no canal Então Se você está assistindo esse vídeo Agora Já saiu um vlog Num vlog Um vlog Antes desse vídeo Entendeu, né? Saiu um vídeo Antes desse vídeo Então corre lá Pra assistir Se você não assistiu E se você é novo Já dê um chulekezinho Chulekezinho, vai, gente Antes de você esquecer Porque Pô, né? Eu tô me abrindo aqui com vocês Contando minha vida Mostrando minha intimidade As coisas que eu faço No meu dia a dia Quando eu estou sozinha Isso só tá muito forte, né? Aqui? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom dia, gente. Não mostrei muito pra vocês. Hoje foi um dia que eu e minhas irmãs viemos depilar. Pra quem não sabe, a gente faz depilação a laser. Depilação. É, mesmo, né? Depilação a laser. Aqui na On Laser. Estamos saindo aqui agora. Eu vou mostrar alguns vídeos pra vocês. Porque agora eu não filmei lá dentro. Mas eu filmei há um tempo atrás como foi a minha primeira sessão. Aí eu vou colocar aqui pra vocês. A gente faz a sessão de virila e axilas. E são 10 sessões que a gente tá fazendo. Então, assim, tá tendo bastante resultado. E eu vou mostrar pra vocês como que é lá dentro. Essa é a chamada que é estetiva. Estetiva mesmo. Isso. Abre um pouquinho a perna também. Isso. Perfeito. Essa parte incomoda tanto, né? Sim. Abre um pouquinho a perna também.